Prazer acompanhar aqui. Zico! Na meia lua, rolou pro Pet, enfiou, que passe pro Claudinho! Não lembrava não, não lembrava não. Ele quebrou a costela num jogo do Zico, acho que faz dois ou três anos. Zico, que passe do Galo! Pro Claudinho! Zico. É uma delícia falar isso aqui, tá gente? Eu vou confessar. Zico. Bola no Zico. Ele domina com o espaço, carrega Zico, abre, o Galo caiu, o Adriano tá de pé. Pra você. Eu acho que agora é gol. O maior artilheiro da história do Maracanã, parte Zico, pé direito, bateu! Gol! O sistema de alto-falante anuncia gol do Zico. Bola rolada do Leonardo pra ele. Cavadia do Zico pro Gilberto! Gilberto, meu filho. Foi emprestado, foi bem e já adquirido definitivamente pelo Bahia. Tá na meia lua, partiu o Gilberto. Zico abriu pro Claudinho, toca no Sorinho. Você já acompanhou na abertura da transmissão a confirmação de escarpa no Galo. Zico, Zico bateu, Germano pegou! O Pet joga muito e uma vez alguém falou, é um servo... Pô, da rede... Tá mandando um salve pra vocês. Caprechei no gol dele. Salve, vai pra pun de videogame pra vocês. É isso aí, cabeça. Zico, linda tabela. Linda tabela. Dá até pra bater no gol! Tá perna boa! Olha que bonita a tabela. Juan, Zico e o Galo já tem um gol e um passo... Passa pro Mineiro maravilhoso naquele gol, né? Teve isso também. Ó o Zico, ó o Zico, ó o Zico! Ele tentou tirar... É, gente, o tempo passa e passa pra todo mundo. Zico... Abre... Zico dominou na grande área, quero ver, Galo! Gol! Dele! Pra falar de boca cheia de novo, Zico no Maracanã! Joelhão, tudo reclamando, tudo doendo, conseguiu... Galo, Renata! Que simbólico esse lance, né? Primeiro, vamos ouvir a... Ei, ei, ei! O Zico é o nosso rei! Ele vai embora! Vai entrar o Felipe, né? Just like a spark that's breaking out Can't make a strike, can't turn back now We know that there's no room for death